Como que eu faço para organizar meus processos? Eu preciso detalhar, por exemplo, o que o Caixa faz, o que ela exatamente precisa fazer para não dar uma quebra de Caixa. Para o meu vendedor do balcão, também eu preciso detalhar exatamente como eu quero que ele atenda. Como que eu faço para iniciar esses processos? A tua pergunta é mais ou menos assim. Como é que eu faço para mandar o homem para a Lua? É verdade. O que eu respondo em uma live é mais ou menos isso. Campa, resume para mim o que é o empreendedor líder em uma live. Você me coloca em uma posição bem difícil aqui, porque tudo isso eu tenho formatado em um curso. Por que eu falo isso? Porque é uma construção. Quando a gente fala em processos, o que é normal? Muitas pessoas participam da jornada, ouvem lá o Campa falar que a empresa tem que ter processos, vão para o Google e colocam assim, Google, como fazer processos? Aí o Google vai dar um monte de link que diz modelo de processo, caminho para fazer processo, aí a pessoa baixa aquilo lá, e aí pega o modelo e sai escrevendo, e escreve, nossa, se dedica tempo, e investe ali com as pessoas, e coloca aquilo para funcionar, e sabe o que acontece? Nada. Nada. Muito pelo contrário, às vezes vira tiro no pé. Por quê? Porque processo, olha só, processo é como se fosse o telhadinho da casa, tá? O telhado da casa. Para eu construir uma casa, eu posso começar pelo telhado? Não. Não dá. Eu tenho que começar por onde? Pela base. Pela fundação, né? Eu tenho que fazer a base, tenho que fazer a fundação, faço o piso, vou erguendo as paredes, faço o teto, aí sim posso cobrir e fazer o telhado. Processos para funcionar é a mesma coisa. Precisa uma construção. O que é essa construção? A primeira coisa é quem está ali no comando, quem está ali no comando tem que estar preparado para isso. Tem que estar com a cabeça aberta para isso. Tem que estar preparado, que sabe que vai dar BO. Sabe que nem todo mundo vai entender, que nem todo mundo vai aceitar, que vai ter baixa, vai ter colaborador que vai dizer assim, agora não quero mais trabalhar assim. Está ruim. Vai sair. Vai ter colaborador que você vai ter que mandar embora. Legal. Isso faz parte. É o que eu chamo de seleção natural. Por isso que eu comparo. Eu comparo o empreendedor líder com uma guerra. O empresário está indo para a guerra. E eu brinco lá que é a batalha, que é o general e que é o soldado. E uma guerra tem baixas. Não se ganha uma guerra sem perder soldado, sem perder equipamento. Na empresa, a mesma coisa. Então, vai acontecer isso. Então, a gente tem que preparar isso. Preparar o ambiente. Preparar as pessoas de levinho. De levinho. Todo um caminho para a gente construir isso. Olha o que vai acontecer. A gente vai melhorar isso. Vai melhorar aquilo. As pessoas têm que ser as pessoas certas para estar no lugar certo. Às vezes, não estão. Às vezes, você vai olhar lá. Puxa, essa pessoa que está aqui no caixa. Ah, mas não é uma pessoa certa para estar no caixa. O balconista. Puxa, não tem perfil para interagir com pessoas. O farmacêutico. Ah, ele não pergunta aquilo que ela vai perguntar. Ele sai falando. Às vezes, acontece. Não sei se é o caso. Mas, às vezes, acontece. Então, eu tenho que ver isso. Se a pessoa está certa para estar ali. Ah, eu preciso preparar ela para isso. Como que ela vai receber isso? Porque convencer ela de que aquilo vai ser bom para ela, não só para a empresa. Sim. Tem que treinar essa pessoa. Tem que conversar muito. É todo um caminho. Aham. Mas, sim. Sim. Respondendo o que se perguntou, as pessoas têm que ter uma rotina. O que é rotina? A rotina, elas têm que saber. Elas têm que saber ali na rotina delas o que são as responsabilidades. E o que é uma responsabilidade? É qual é o resultado que você tem que me entregar. O que eu espero de você? Isso tem que estar claro. O que eu espero? Ah, que atenda bem. Não, não é isso. Eu espero que você atenda em tanto tempo. Que você gere um grau de satisfação de tanto por cento. Que você consiga aumentar o ticket médio. O que eu espero da pessoa. Ok. Como que você vai fazer isso? Olha, faz parte da tua rotina. Cumpre isso, isso, isso. Isso aqui é assim. Aquilo é sábio. Isso eu vou te cobrar sim. Isso eu vou ter o de estar sim. Veja, eu estou resumindo. Aham. Eu não entendi. Uma coisa que você falou. Você está no Empreendedor Líder? Ou você não está? Fiquei na dúvida. Ainda não. Ainda não. Agora eu pretendo entrar. Porque olha só. Quer ver uma coisa? Só para você ver o que eu estou falando. Para você entender o que eu estou falando aqui. Para você entender que tem uma sequência para isso. Sim. Você está enxergando aqui meu iPad? Estou. Olha só. Olha onde é que eu falo de processos. Qual é o módulo aqui? Sim. O 8. Por quê? Porque tudo isso aqui é para o campo chegar lá. A gente começa a estudar. Quem é o empresário? Eu acho que eu estou pulando alguns passos. Olha só. Não é uma aulinha. Tem um monte de aula aqui para preparar. Para falar da pergunta importante. Que é quem está no comando. A gente vai entender aqui. Como que a empresa está hoje? Quais que são? Qual que são as diretrizes da empresa? De como ela está? Então tudo isso aqui. Aí a gente vai começar a preparar você. Vamos te preparar. Você tem que estar preparada para isso. Que não vai. Você tem que estar preparada. Então tudo isso aqui. Nós vamos te preparar. Aí nós vamos começar a criar a cultura da empresa. O que é a cultura? Em primeiro lugar tem que ser ó. É. Vamos preparar a cultura. Preparar todo o ambiente. Para começar a receber isso aqui. Aí depois nós vamos começar a parte da organização sistemática. Que é como as coisas acontecem na tua empresa. Temos que mexer no teu financeiro. O financeiro vai impactar muito na hora de fazer processo. Você não tem ideia como impacta. Melhorou isso? Sim. Tem que melhorar a tua liderança. Tem que melhorar a tua liderança aqui. Então olha só. Tudo isso aqui para nós melhorar a tua liderança. Aí sim. Aí nós vamos para processo. O que é cultura de processo? Processo não é um documento. Processo é uma cultura. Como a gente prepara essa cultura. Como a gente faz o regulamento interno. Implanta o regulamento interno. Como a gente mapeia as tarefas. Tudo isso aqui para a gente chegar em processos. Nossa. O que é que está processos aqui? Está vendo? É. Tem umas partezinhas aí pelo caminho ainda. Até chegar em processos, né? Tem uns partezinhas no caminho. Exatamente. Por quê? É, meu esposo tem que melhorar eu primeiro para depois fazer alguma coisa com os outros. Senão eu não vou conseguir treinar ninguém e fazer ninguém trabalhar de jeito que eu quero. Você sabe o que é comum, Ingrid? Uma coisa que eu vejo, assim, em muitos dos meus alunos. Eles falam para mim. Campa, eu contratei um consultor. Nada contra a consultoria, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Não estou chamando consultoria. Eu contratei uma consultoria. Os caras foram lá na minha empresa, ficaram um ano, mapearam as tarefas, sentaram com as pessoas, conversaram, escreveram uma documentação. Uau! Linda e maravilhosa. Aí eu pergunto assim, aonde que está essa documentação hoje? Está dentro de uma gaveta, pegando poeira, criando teia de aranha. Por quê? Sim. Começou pelo telhado. Começou pelo telhado. A base não estava estruturada, né? Não estava estruturada. E se eu começar pelo telhado, não vai. Vai cair. Não tem jeito. É. Hoje eu tenho dificuldades, assim, muito básicas. Desde como falar com o funcionário, como exigir que ele faça o que eu estou pedindo, até a parte mais difícil, que é ver ele fazendo coisa errada com o cliente, por exemplo. Não conversando direito. Então, isso gera estresse na gente, né? Todos os dias eu vou embora super estressada. Minha saúde está indo para o ralo. Porque eu sei que eles não estão trabalhando como eu quero. E eu não consigo estruturar isso. Mas eu acho que o empreendedor líder vai me ajudar muito. É. Por enquanto, o que você pode fazer com isso? Você pode ir conversando com essas pessoas, né? Dando pequenos toques de como você quer. Eu parto do pressuposto também, tá, Ingrid? Feito é melhor que perfeito. Campa, eu não sei fazer o jeito 100% certo. Mas você fazer 10%, 20% é melhor que nada, não é? Concorda comigo? Sim. Com certeza. Então, você pode ir identificando com essas pessoas. Olha, cara, eu gostaria que você agisse desse jeito. Eu gostaria que você me entregasse esses resultados. Que a coisa fosse assim, que a coisa fosse assado. E sabe por que é justo você falar com essas pessoas? É justo pelo seguinte. Eles não estão te fazendo um favor. Alguém está ali, por favor? Sim. Chega dia 5. Chega dia 5. O que tem que acontecer? Tem que pagar. Pagar. Será que se você não pagar esse mês, eu não vou pagar, tá? Beleza? De jeito nenhum, né? Não fica um. É. Ou assim, ó. Eu combinei de pagar 3, mas vou pagar só mil, beleza? É. De jeito nenhum. Não. Então, veja bem. Por que eu estou falando isso? Porque se de jeito nenhum você não cumprir a tua parte, de jeito nenhum eles não cumprirem a parte deles. É. Você paga um salário. Não é para as pessoas estarem ali para bonito, que nem dizia no meu tempo de criança. Não. Elas têm que entregar um resultado. Qual o resultado? Sim. Então, eu gostaria que você começasse pensando isso. De cada um deles, qual é o resultado que tem que me entregar? Ah, o caixa. É. O caixa. Ah, tem que atender o cliente de modo que ele, se eu fosse medir a satisfação, ele avaliasse o mínimo 80%. Tem que fechar o caixa direitinho. Tem que limpar o ambiente no final do dia. Tem que organizar os produtos que ficam ali no caixa. Bom, essa é a responsabilidade do caixa. Ok. E o atendente? Bom, o atendente, ele tem que atender o cliente no máximo em tanto tempo, desde que entrou na loja. Ele tem que aumentar o ticket médio, que hoje está em tanto, passar para tanto, ofertar produtos. O que ele tem que fazer? Então, começar a pensar. Cada um deles. Quanto você tem lá? 11 pessoas. 11 pessoas. Sem contar eu e meu esposo também, que fica aqui bastante. Ah, entendi. Então, assim, cada um deles, o que eles têm que entregar? E deixar isso claro. Deixar isso claro. Olha, fulaninho, a partir de hoje eu quero que você me faça isso e isso e isso. Ah, mas assim, não vou fazer. Olha, fulano, é o que eu espero de você. É o mínimo que eu espero de você é isso. Se você não fizer isso, não sei se eu vou conseguir manter você aqui dentro. Eu preciso disso. Sim. Esse é um papo reto, tá? Sim. Objetivo, claro. Objetivo e claro. O que vai acontecer? Você vai passar isso? Para alguns vai funcionar. Milagrosamente. O cara vai falar, não, realmente, você tem razão. Joia. A partir de amanhã eu vou fazer isso. Outros vão dizer que vão, mas não vão. Vão fazer a mesma parte. Daí a pouco não vão fazer. Vão fazer diferente. Ah, mas eu achei de outro jeito melhor. Não, cara. Você vai chamar, eu quero assim. Esse é o caminho. Eu quero desse jeito. Posso contar com você? Ah, ok. Beleza. Vai de novo lá. Talvez faça, talvez não. Se não fizer, olha, fulaninho, é a terceira vez que a gente conversa pela mesma coisa, tá? Que fique claro. Vai ser a última vez que a gente conversa sobre isso. Você está entendendo? Eu preciso de alguém que me entregue isso. Você vai ser essa pessoa ou vou ter que buscar outra pessoa? Papo reto. Reperna coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti